Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria, mais um momento de conhecimento. E aí, todo mundo empolgado e animado? A empolgação não tá só na Pró-Maria. Eu sei que tá todo mundo aí muito, muitíssimo empolgado. E aproveita aí a empolgação, curte, comenta e compartilha os meus vídeos, porque conhecimento é sempre bom e sempre muito bem-vindo. Vamos lá, colocar um caderninho de vocês aí, caderno, lápis e borracha, para anotar tudo de importante que a Pró-Maria foi falando aqui, tá bom? Garrafinha de água aí, bem do ladinho, sempre que necessário tomar aquele golinho, manter aí todo mundo bem hidratado, não é isso? Bom, posição, ó, todo mundo, ó, com uma boa postura, sentadinho em um local confortável, nada de ninguém jogado no sofá, nem no chão, nem na cama. Vamos lá, quem tá assistindo no canal 10.2, chama aí quem tá aí em casa, porque a nossa aula já vai começar. A Pró vai colocar aqui o slide pra vocês, né, da nossa aula 131. Formação do Povo Brasileiro, nossa área de conhecimento interdisciplinar, Ciências Humanas, Pró-Maria, né, mais uma vez com esse terceiro ano lindo, maravilhoso, a gente aqui, ó, o nosso juntinho, sempre lado a lado. Vamos começar aí o nosso spoiler aqui, né, Formação do Povo Brasileiro, já falamos aí dos indígenas, não foi isso? Do povo originário aqui do Brasil, já falamos aí, né, dos africanos, né, as pessoas que vieram aí do continente africano, e falamos aí também sobre a influência dos europeus, não é isso? Aqui no nosso Brasil a gente vai falar aí da formação desse povo brasileiro. E aí a Pró trouxe essa imagem aí, né, que é um recorte com várias fisionomias, vários rostos aí bonitinhos pra vocês, e essa formação do povo brasileiro. Mas a priori a Pró vai perguntar uma coisa pra vocês, será que a formação desse povo brasileiro, né, ela é formada aí apenas pela influência de um desses povos, ou será que a gente já sofreu a influência de vários povos? Então comecem a nossa aula com essa reflexão. Vamos começar aqui, tá? Bom, quando a Pró fala mandioca, dendê, azeite, jabuticaba, mungunzá, quindim, pipoca, quiabo, queijo. Quando a Pró fala essas palavras aí, remete a algum assunto que a gente já tratou por aqui? Pois é, inclusive a Pró deu aquele spoiler legal do que a gente ia falar aqui. Mandioca remete aqui quais povos? Dendê. Quando a Pró falou em dendê aqui nas nossas aulas, a gente estava falando sobre que tipo de cultura? Azeite, né, esse azeite doce aí, porque existe o azeite de dendê e o azeite de oliva, né, e esse azeite que a Pró tá falando é o azeite de oliva. Jabuticaba, né, essa frutinha aí tão gostosa. Mungunzá, quindim, pipoca, quiabo, queijo. Bom, essas comidas aí, né, essas coisas que remetem tanto à nossa culinária, porque todo mundo aqui, pelo menos uma dessas coisinhas aí já experimentou, ou o queijo, ou a pipoca, ou a impi. Mas você sabia que essas comidas que estão aí, né, essas iguarias, essas coisas tão apetitosas, fazem referência justamente às influências, né, que o nosso povo brasileiro aí, né, sofreu. Eu acho que essa palavra sofreu é tão complexa para a gente usar aqui, porque sofreu da ideia de que foi uma coisa meio que dolorosa, mas que a gente tem aí essa influência cultural, né, de vários povos. Mas vamos estudar ainda mais sobre essa influência aqui, tá? Mas antes de começar qualquer, qualquer, qualquer coisa, a própria trouxe aí um vídeo para vocês, quero todo mundo bem atento, e esse vídeo vai falar exatamente sobre essa formação aí do povo brasileiro. Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo daqui na Academy Brasil. E nessa aula nós vamos conversar sobre a formação do povo brasileiro. E para conversar sobre isso, a gente precisa começar falando que o povo brasileiro foi formado por diversos povos, incluindo o europeu, o africano e o indígena. Isso tudo ocorreu através de um processo conhecido como miscigenação. Mas o que é a miscigenação? A miscigenação, meu amigo ou minha amiga, é uma espécie de mistura de povos e de diferentes etnias, como, por exemplo, do europeu com o africano, do europeu com o indígena, do africano com o indígena, e até mesmo entre os três povos. É até por isso que a população brasileira costuma ser classificada como multirracial. Atualmente, o povo brasileiro é formado por diversas outras etnias. Mas, inicialmente, logo após a chegada dos portugueses ao território que mais tarde seria chamado de Brasil, o povo brasileiro foi se formando através da miscigenação entre três povos, o português, o africano e o indígena, que já estava aqui nas terras brasileiras. Por isso, é legal a gente conversar um pouquinho aqui sobre a chegada de cada um desses povos. Os povos indígenas são os habitantes originários do Brasil, quando o território ainda não tinha nem esse nome. Nessa época, antes de 1500, existiam inúmeras etnias indígenas que viviam na região e ocupavam diferentes espaços do nosso território. Eles viviam em grandes comunidades chamadas de tribos e tinham um sistema de sobrevivência baseado na utilização do que era provido pela natureza. Afinal, eles praticavam a caça, a pesca e a colheita de alimentos. Com a chegada dos portugueses em 1500, a vida dos indígenas foi duramente alterada. Além disso, ao longo dos anos seguintes, o número total deles foi drasticamente reduzido também, o que é uma pena. Porém, foi com a chegada dos colonizadores portugueses que tivemos o primeiro marco na formação do povo brasileiro atual, pois com esse evento começou a ocorrer uma miscigenação entre os portugueses e os indígenas. O que é ruim nisso tudo é que a chegada dos portugueses não foi um processo pacífico para a região e nem para os habitantes que já viviam no território. Como eu falei, com o passar dos anos, a população dos indígenas acabou reduzindo drasticamente. Com o passar dos anos, o povo que vivia no continente africano também começou a chegar aqui no Brasil, só que através de um processo de escravidão. O que isso significa, meu amigo ou minha amiga? Isso significa que eles foram retirados de seus países, escravizados e trazidos ao território brasileiro pelos europeus para trabalhar em campos de plantações de café e de cana-de-açúcar. Apesar da escravidão só ter sido abolida em 1888, os africanos contribuíram para a formação do povo brasileiro, não apenas através da miscigenação, mas também com muitos costumes e hábitos, que, inclusive, fazem parte da vida de muitas pessoas até hoje. Um detalhe interessante, meu amigo ou minha amiga, é que apesar desses três povos terem sido importantes e de terem formado inicialmente o povo brasileiro, atualmente somos o resultado de outras migrações também, como, por exemplo, dos orientais, tais como os japoneses e chineses, também de outros países europeus, como Espanha e Itália, além, é claro, de norte-americanos. É por isso que nós brasileiros somos tão plurais. Olha quantos tipos de brasileiros existem atualmente. Existem tantos e tantos que eu nem consigo colocar aqui a quantidade certa de fotos para representar todos eles. Mas uma coisa você não pode esquecer. É pensando nessa diversidade tão grande que forma o nosso povo que devemos sempre respeitar o outro. Por mais diferente que ele possa ser de nós, seja uma diferença física ou até mesmo uma diferença entre costumes e crenças, a gente sempre precisa respeitá-lo. Não se esqueça que todos nós temos sentimentos e devemos ser tratados com respeito para não ficarmos tristes ou magoados. O respeito tem que ser a base de todas as relações. Além disso, independente das diferenças, todos somos seres humanos. Então, não importa a cor de nossa pele, a textura e a cor de nossos cabelos, a nossa estatura, ou até mesmo se somos gordos ou magros, ou qualquer outra diferença que a gente tenha. Todos nós merecemos ser respeitados pelo que somos. Então, é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Aproveitando esse momento aqui, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Bom, o vídeo, na verdade, ele é bem explicativo para vocês, né? Sobre toda essa diversidade que a gente tem no nosso país. E, no finalzinho, ele, inclusive, deixa bem claro a importância aí do respeito ao outro, de você respeitar as diversidades, né? Que a cor, a tonalidade da pele, se a pessoa é gorda, magra, alta ou baixa, como que é o cabelo dela, como que deixa de ser, que isso aí, na verdade, não é motivo algum para um tratamento diferenciado, porque todos nós somos o quê? Iguais, né? Muito embora a nossa fisionomia, ela seja diferente, mas em direitos e deveres, todos nós somos iguais, certo? Vamos continuar aqui a nossa aula. Bom, ao falar aí, como estava no vídeo, né? Ao falar da formação do povo brasileiro, é necessário, gente, primeiramente, né? Ou seja, a priori, considerar que essa é uma história de longa duração e com muitos personagens, né? A formação do povo brasileiro, ela não se deu, né? Com o estalar de dedos, né? Obviamente que se precisou aí de muito tempo, né? E aí é uma história, como tem aí, né? Na apresentação, é uma história longa e que teve aí a participação de muitos personagens, como passou aí no vídeo, né? Foi falando aí sobre esses personagens aí que contribuíram para a formação da nossa história, tá? Bom, como bem sabemos, o povo brasileiro é marcado pela questão da diversidade. Uma diversidade de cores, né? Isso como a gente tem aí na imagem do lado, de fisionomias, tradições e costumes, né? Que atentam à riqueza da população que ocupa todo esse território. Então, por diversas vezes, a PRO fala aqui sobre o quê? Sobre essas tradições, sobre esses costumes, que o nosso país, ele é enorme, ele é muito grande, ele é bem vasto. E por ter aí, né? Toda essa extensão territorial, nós temos várias tradições e costumes. Tipo, no Nordeste, né? As tradições e costumes aqui do Nordeste são bem diferentes da do Norte, que são diferentes da do Sul do país. Por quê? Porque cada uma dessas regiões, né? Teve aí influências de povos diferentes, né? Então, temos aí um país com diversidade muito grande e que é importante. A gente está sempre salientando o quê? O respeito. Então, vocês vão ouvir a PRO falando sempre, sempre, sempre aqui sobre o respeito, tá? Então, vamos lá. Seguindo. Ao longo da história, o processo de ocupação do continente americano possibilitou a organização de várias comunidades no interior e na região litorânea, né? Então, a gente sabe aí, a PRO inclusive falou, como vocês sabem, a PRO estava falando aí, né? Sobre a história de Feira de Santana, que a PRO falou, olha, antes, né? da Fazenda Olhos d'Água, aqui no nosso território tínhamos indígenas. Então, ao longo da história, o processo de ocupação do continente americano, porque nós estamos na América do Sul, tem o continente americano por inteiro, América do Norte, América Central e América do Sul. Então, esse trecho aqui, né? Do continente americano, ele, né? Ao longo da história, ele teve o quê? Uma organização de várias comunidades, no interior e na região litorânea. O que é a região litorânea? A região do litoral, a região onde tem o quê? As praias, não é isso? Bom, entre essas culturas mais antigas, podemos destacar a presença o quê? Da antiga civilização majuara ao norte do Brasil. E os chamados povos sambaquis, que se espalharam por diferentes regiões do litoral sudeste e sul. Quando a gente estava falando sobre a cultura africana, do continente africano, várias vezes a Proça reforçou para vocês que África, quando falamos sobre África, não estamos fazendo referência ao país. Temos aí o país África do Sul, mas quando falamos de África, estamos falando de um continente com culturas diferentes, com diversidade cultural, com vários países, com idiomas, dialetos, com muita coisa. A mesma coisa... Quase 53 países. A nossa Paquita está ali dando pesca para a Pro, passando informações. A gente tem que arranjar um ponto eletrônico igual a... Eu preciso de um ponto eletrônico, tá? Por favor, a Secretaria da Educação, disponibilizar um ponto eletrônico para que a minha equipe, porque eu sou muito chique, para que a minha Paquita possa falar comigo, né? Então, quase aí 53, né? Ou mais de 53 países? 53? Pronto. Mais ou menos 53 países, para a gente ficar aí na segurança, né? E os indígenas, quando a gente fala de indígenas, esses povos originários, né? A gente não pode também generalizar e achar que todos, né? Se comportavam da mesma maneira, que todos tinham os mesmos hábitos, a mesma cultura, que todos falavam aí o mesmo idioma. Não. Os indígenas também possuíam aí características específicas, de acordo com o quê? Com cada um desses povos. Então, povos sambaquis, eles tinham ali, né? Uma identidade cultural, a civilização majorara, e tantos outros, né? Então, é importante a gente salientar para vocês, né? Essa questão da identidade, da individualidade de cada um desses povos, tá? Então, vamos... 54? Pronto. Aí, o ponto eletrônico falou aqui comigo, meu ponto. Estou ouvindo aqui no meu ponto, tá, gente? 54 países na África. Bom, avançando no tempo, destacamos a formação das várias comunidades indígenas, né? Que se espalharam em pontos distintos aí do território brasileiro. Então, né? Essas comunidades indígenas, elas não se concentravam apenas em uma região, elas foram se espalhando aí, né? Por todo o território brasileiro. Não sendo povos homogêneos, como a Pró falou, mas marcados pela pluralidade, né? O que é que é isso? A Pró está reforçando aqui para vocês que os indígenas, eles se diferem em várias línguas, né? E práticas que, portanto, já faziam parte da população do nosso território, né? Antes aí da chegada barra invasão dos portugueses, tá? Bom, até o século XVI, eles foram os principais ocupantes desse vasto conjunto de terras e paisagens. E aí, após, né, 1500, que vem aí a chegada barra invasão dos portugueses, o que é que acontece, né? Eles já começam aí a perder um pouco do seu espaço para esses portugueses, porque começam aí as batalhas, né? Eles começam a dizimar vários indígenas, né? Tudo isso, né, viria a se transformar no ano de 1500, com a chegada dos europeus por aqui. E aí, a par vinha os portugueses e, sucessivamente, vem chegando aí outros povos também. Bom, motivados pelo desenvolvimento das grandes navegações, que é quando saem aí as grandes embarcações da Europa, né, em busca de novas riquezas. Por quê? Porque eles estavam vivendo, naquele período da história, um acúmulo de metais preciosos, ouro, prata, né, isso, bronze. Então, saiam essas embarcações em busca, exatamente, de novos territórios, de ilhas, novos, né, novos locais que eles pudessem fazer essa exploração. E eis que eles chegam aqui no Brasil e começam a explorar aí esses, né, metais preciosos. Os portugueses ocuparam o Brasil com a intenção de realizar a colonização das terras e, consequentemente, olha só, explorar as riquezas existentes. Só que aí, né, os portugueses esqueceram que aqui já existiam, né, os povos originários, os indígenas, né, e não respeitaram. Bom, com a justificativa, olha só, né, justificativa da dominação e da adaptação. Os portugueses trouxeram para cá as particularidades de sua cultura de origem e da Europa cristã. Então, a Proa, inclusive, trouxe uma imagem da celebração, né, da representação, da celebração da primeira missa aqui no Brasil. Então, com a chegada dos europeus, eles chegam aqui e pensam, ah, eles não são importantes, eles tinham, né, essa ideia de que eles eram superiores, né, aos indígenas e o que eles fazem? Eles começam a impor a vontade deles sobre a dos indígenas. A gente também já estudou aqui que não existe cultura, né, não existe uma cultura mais importante do que a outra, que todas as culturas, elas têm igual importância. Só que aí os europeus acreditam, né, e no caso os portugueses, que eles poderiam dominar as pessoas que estavam aqui. Outro erro gigantesco. Então, eles acreditavam que eles poderiam dominar os indígenas, né, e aí aqueles que se recusavam aí, né, e que lutavam, acabavam vindo aí a óbito, até porque os indígenas, né, eles não tinham esse contato com armas de fogo como aí os portugueses possuíam. Bom, com o passar do tempo, aconteceu a xangada de outros povos de origem europeia, né, espanhóis, franceses, alemães e holandeses apareceram por aqui, né, buscando disputar as terras que estavam sendo dominadas pelos portugueses. É aquele velho zunzunzun, né, ai, deu certo lá para os portugueses, vamos dar uma chegadinha lá, vamos lá descobrir o que está acontecendo e vamos ganhar dinheiro também, né. Então, aí vem aquele batalhão de gente aí da Europa, né, bem espanhol, bem francês, bem alemão, bem holandês, todo mundo querendo um pedacinho aí do bolo. Alguém estava preocupado com os indígenas? Não. Todo mundo só queria o quê? Ó, extrair, 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 né, riquezas aqui do Brasil. Então, não importa se já existiam pessoas aqui, eles se achavam aí no direito, né, de retirar as riquezas do Brasil, por acreditar que eles eram superiores. Né, então vamos lá. No século XIX, a expansão da economia cafeíra no Brasil e as crises políticas na Europa incentivaram a chegada de vários camponeses. Então, o que que acontece, né? Aqui no Brasil, café estava dando dinheiro, lá na Europa a galera estava em crise, ou seja, sem dinheiro. E aí o pessoal vem de lá para justamente trabalhar aí nas lavouras de café. E aí tem o quê? A chegada de vários camponeses e trabalhadores, né, dispostos a ocupar, né, postos de trabalho, tanto no campo quanto aí nos centros urbanos da época. Então, essas pessoas, elas saem de lá da Europa porque elas não estavam conseguindo emprego, elas não estavam conseguindo se sustentar. E aí elas vêm aqui para o Brasil, né, na expectativa de que aqui a situação delas iria melhorar. Bom, em tempos mais recentes, ou seja, uma coisa mais atual, né, temos de modo semelhante a chegada dos asiáticos. Inclusive, vocês podem aí, né, parar e pensar quem vai aí no Feraguá e quem vai no centro da cidade reparar a quantidade de asiáticos que está aqui na nossa cidade. E, obviamente, eles também influenciam o quê? Na formação, influenciaram e influenciam aí na formação do nosso povo, tá? Bom, muito antes aí, né, da chegada dos europeus, uma outra migração, né, violenta e injusta, né, porque a dos indígenas, na verdade, não chega a ser uma, não é, não chega não, não é uma migração porque eles já estavam aqui. Mas essa aí chega a ser violenta e injusta. E a gente já falou sobre isso aqui, né, e atingiu vários povos de origem africana. Bom, trazido aí pelos portugueses, desde o século XVI, vários povos africanos vieram para o Brasil a fim de trabalhar como escravos, né? Eles foram trazidos, mais uma vez, a prova vai salientar aqui para vocês, que eles não vieram para o Brasil a fim de trabalhar como escravos, né? Eles foram obrigados a virem para o Brasil, né, em uma situação de escravidão, humilhação. Eles eram trazidos, né, nos navios negreiros, que tinham esse nome exatamente porque não... Eram os responsáveis aí pelo transporte, né, dessas pessoas. E vinham em situações deploráveis, amontoados, às vezes, um em cima do outro. Não tinham, né, uma alimentação, não tinham também como ir ao banheiro, então acabavam fazendo as suas necessidades ali. Alguns, né, viam a óbito, né, no próprio navio, não chegavam nem ao Brasil. Outros tantos, né, acabavam aí no próprio navio, cometendo suicídio. E, quando chegavam aqui, não conseguiam se adaptar, porque não estavam tendo contato com a sua cultura e também não resistiam. Então, assim, não tem como a gente pensar isso de uma outra forma, a não ser como um sequestro violento. Então, é um sequestro, é você ser tirado aí da sua casa, ser tirado do seu território, arrastado para um local onde você não conhece, para longe da sua família, ser agredido, né? Então, assim, é um sequestro, sim, um sequestro violento, tá? Bom, vitimados pela exploração de sua força de trabalho, porque eles não recebiam por isso, eles eram obrigados a trabalhar, sofreram com o processo de dominação, que também afetou as populações indígenas do território. Então, assim, os indígenas também, eles eram obrigados aí, né, ao trabalho escravo, mas os africanos, né, sofreram ainda mais, né? E ainda tem resquícios aí, né, desse período de escravidão, até hoje. Então, as pessoas acham, erroneamente, que podem julgar o outro pelo tom da pele, né? Então, a discriminação, né, o preconceito ainda, né, a gente ainda encontra, né, na nossa sociedade, o que é um absurdo. Ainda assim, deixaram evidentes marcas de sua presença na identidade histórica e cultural do povo brasileiro, porque ainda sofrendo tanto, né, essas pessoas ainda deixaram a sua marca de uma forma positiva aí, né, na nossa identidade histórica e cultural. Bom, entre todas essas chegadas, conflitos, desigualdades, acordos e contatos, é que enxergamos a complexidade aí do povo brasileiro, né, uma complexidade que a gente não consegue, na verdade, ver o Brasil de uma forma unificada, porque a identidade de cada uma dessas regiões aí fica cada vez mais evidente, né, e até porque temos aí um território tão extenso, né, e com esse território tão extenso, que o povo brasileiro é admirado no mundo inteiro por possuir uma variedade cultural encontrada em poucos lugares desse mundo. E aí, no finalzinho lá do vídeo, né, o professor, ele diz o seguinte, olha, eu trouxe essas imagens, mas ainda assim é pouco para representar a diversidade aí do nosso país. Né, hoje, é, nosso maior desafio é mediar todas essas diferenças, né, tendo o respeito e a tolerância como norteadores de uma vida de maior justiça e felicidade. Então, entendemos, compreendemos, né, isso, todas essas diferenças, mas o que é que é importante, o que a Pró está trazendo aqui desde o início, né, que a formação do povo brasileiro tem sim diferenças, tem toda essa diversidade, mas o respeito, a tolerância, precisa ser o quê? Norteador de uma vida de maior justiça e felicidade. E quando a Pró fala sobre tolerância, não é tolerância sobre coisas erradas, mas tolerar a diversidade, seja ela o quê, ó, religioso, respeito. E esse respeito tem que se sobressair aí, né, a tolerância. Respeitar, respeitar o outro mesmo, respeitar a diferença, compreender. O fato de eu não gostar, né, ou de eu não concordar, não quer dizer que eu não possa respeitar. Certo? Bom, agora é hora de aprender ainda mais, né? Vamos pesquisar, identificar cada elemento ou contribuição de cada grupo estudado hoje. A Pró falou sobre vários aqui, né, isso? Então, você vai pegar o seu caderninho, para aí, ó, começar a pesquisar. Pode dar um Google, inclusive, né, na sua pesquisa e começar, né, a anotar. Quais povos representam esse grupo? A Pró falou sobre vários grupos, é que você faz, coloca um, depois outro, outro. Então, quais povos representam esse grupo? Bom, contribuições nos hábitos alimentares. spoiler lá no primeiro momento da Paula da Pró. Inclusive, quem está assistindo na TV pode reassistir a aula lá no YouTube. Manifestações culturais, festas, danças típicas, contribuições do vocabulário, instrumentos musicais, uma obra de arte relacionada aí ao grupo. Então, olha a quantidade de informações aí que você pode conseguir, né, isso só fazendo essa pesquisa aí sobre esses grupos aí que contribuíram, né, isso, para a formação do povo brasileiro. A Pró está chegando aqui, né, ao final de mais uma aula e, mais uma vez, a Pró vai salientar a importância do respeito às diversidades, tá? Respeitar. Bom, chegamos ao finalzinho e o quê? Você já sabe, lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, praticam distanciamento social, isolamento social, se possível for. Não sendo possível, basta seguir as dicas aqui da Pró Maria, que é o quê? Lavar a mão, usar o álcool em gel e usar a máscara. Sintam-se todos abraçados e beijados e não esqueçam, tá? Respeito, respeito e respeito. Até a nossa próxima aula.